O que é isso? O que é isso? Essa liberdade atrapalha hoje? Bom, eu acho que atrapalha, porque se a pessoa tem liberdade demais, ela acaba extrapolando as suas ações e se prejudicando também. Temos como exemplo o estudo, que é muito importante, mas se os pais não pegarem no pé, eles não vão para a escola. Não se preocupam com a coisa que é mais importante para o nosso futuro. Hoje em dia, nem todos os jovens têm responsabilidade. Muitos deles querem passar a noite bebendo, se divertindo com os amigos, só que se for parar para pensar, ninguém vai empregar uma pessoa que passa a noite inteira na gandai. Então eu penso assim, a gente tem que pegar as oportunidades que a gente tem para utilizar para ter um futuro melhor. Aliás, tem jovens que são irresponsáveis por seus atos e quem acaba respondendo por isso são seus pais. A pessoa acaba entrando das drogas por ser influenciada pelos amigos, por ser aceita do grupo deles. E mesmo assim, sem saber o quão é difícil sair desse mundo. Alguns jovens, eles são diferentes, quando ele falou de drogas, alguns são mais críticos, preferem adquirir conhecimento, habilidade e pensar no futuro. Mas esses aí que estão, que estão no mundo, que não gostam de adquirir conhecimento, habilidade, vamos ter atitude positiva. Então, seguindo aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho